Olá, Pocoyo! Oi! Ah, veja, Pocoyo! Hoje é aniversário de alguém! Você sabe de quem é o aniversário, Pocoyo? Então? Ah, entendi! Você quer que a gente descubra! Ah, entendi! Ah, entendi! Ah, entendi! Desde o princípio, quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava Soube que me amava Entendi! Soube que buscava Mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Então cheguei Soube que me amava Entendi Eu já não podia Resistir E com um beijo E com um amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei Quando longe Eu estava Percebi Que o teu carinho E o teu amor Marty Eu estou pensando numa canção Alex, por favor, agora não Sim, senhor! E é uma canção maravilhosa Eu acho até que você conhece Um anjo do céu Que trouxe Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Gota cristalina Tem toda a inocência Ele é tão grande Bonitão E grande Oh, meu bem Não chore Não Vou cantar pra você Vem Oh, meu bem Não chore Não Vou cantar pra você Foda! Vamos lá Faz um desejo docinho Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Gota cristalina Tem toda a inocência Vem Oh, meu bem Não chore Não Vou cantar pra você Vem Oh, meu bem Não chore Não Vou cantar pra você Vem Oh, meu bem Não chore Não chore Não Vou cantar pra você Vem Oh, meu bem Não chore Não Vou cantar pra você Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Foi Deus Que me entregou de presente você Eu não ligo pra onde a gente tá Desde que a gente fique juntinho Pra mim não importa Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Numa oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor Ele tem estilo E não senti solidão nunca mais Foi Deus Numa oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Mão, você é o maior gatinho Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista O meu papo é futurista É lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista Sou um gênio sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo Do infinito Estou tão orgulhoso de você Você se tornou um ótimo pai Porque sou inteligente Se você quer vir com a gente Vem aqui será um barato Pegar carona nessa cauda de coleta Ver a via late a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde uma nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de coleta Ver a via late a estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde uma nebulosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou cientista o meu papo é futurista e lunático Paulo Sérgio D Oliveira Mamãe Samanta Cristina Pereira Neném Neném João Paulo Lu Pereira 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 Sua alma Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você 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 é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconheceu Surpresa Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário